Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais uma live, tá? Como é que está todo mundo? Fiquei uns dias aí sem fazer live, estamos voltando, tá? Aí a gente vai pintar aqui uma florzinha, na verdade, é uma tulipa, tá bom? Então, boa noite aí a Vilma Alves e a Geise Melo. Prazer estar aqui com vocês, pessoal, tá bom? Para, em mais essa ocasião, a gente pintar algo. Então, como mencionei, passei uns dias aí sem fazer live, tá? Mas agora estamos voltando com as nossas lives, tá bom? Minha esposa daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Então, pessoal, como eu estava meio sem ideia para a gente fazer uma pintura hoje, aí o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer uma tulipa aqui. Essa tulipa vai ficar legal, tá? Não é porque é uma tulipazinha simples que não seja uma pintura que fique bonita, tá? Então, a gente vai pintar aqui, ó, essa tulipa aqui, tá bom? Então, Leila Cristina, boa noite, Leila, tudo bom? Quero ver comentário aí do pessoal. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreve. Já temos aí a Zenilda Queiroz. Boa noite, Zenilda. Tudo bom, Zenilda? Vamos aqui conversar um pouquinho com o pessoal. para a gente já iniciar. Zenilda Queiroz, boa noite. Leila Cristina. Geise Melo. Vilma Alves. Deixa eu ver aqui. Viviane Dias. Olha o pessoal aparecendo. Claudete Lima Lima, etc. Minha esposa vai dar uma boa noite aí para vocês. Enquanto eu vou me preparando. Olá, meninas. Boa noite, meninas e meninos. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, tá? Um abraço aí para vocês. Ah, que bom que vocês estão bem. Olha, a Olga de Ourinho, em São Paulo. Por isso, algumas pessoas também de Ourinho. Eita, também estava com saudade de vocês. A Leila, a Cristina, disse tudo ótimo. Graças a Deus, estava com saudade. Saudade também de vocês. Deixa eu ver. Sônia Moura. Boa noite, Sônia. Sônia é de Rio de Janeiro. Um abraço aí para vocês de Rio de Janeiro. Isabel. Oi, boa noite, Isabel. A Isabel disse, estou muito triste. Não estou conseguindo pintar flores nenhum tipo. Mas não fica triste, tá, Isabel? Você vai conseguir. Chega lá. É assim mesmo. Eu também não conseguia pintar nada. E agora estou pintando alguma coisa. Então, não desanima. Continua pintando que vai dar certo. Jusceline. Boa noite, Jusceline Ferreira. Cida, Cida. Boa noite, Cida. A Cida acha que é de Mato Grosso, é isso? Isso, é Minas Gerais. Não, Minas Gerais. Minas Gerais. Um abraço aí, Cida, para você também. Deixa eu ver aqui. Zenilda. Que bom que está tudo bem, Zenilda. Um abraço para você também. Cidileia. Deixa eu ver. Cidileia. Cidileia. Não, Cidileia, né? Cidileia Cordeiro. Boa noite. Um abraço. Claudinete. Lima. Maria Aparecida. Boa noite. Um abraço para todos vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Viviane. Um abraço para você também, Viviane. Boa noite. Geise. Boa noite, Geise. Vilma Alves. Que conta com vocês aqui novamente, tá? Deixa eu ver aqui quem mais comentou. Deixa eu olhar aqui o comentário de vocês. Ah, Isabel disse, obrigada. Por nada, Isabel. Eu ia dar tudo certo. E Ju? Deixa eu ver, Jusceli. Acho que é isso. Verreira. Da Bahia. Um abraço aí para vocês da Bahia, tá bom? Acho que é Jusceli. Um abraço para vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco. Então, vamos pintar, né, gente? Começa aí também, vocês vão pintar, tá? Não sei se vocês viram, mas esse passarinho, que é o gorduchinho. Valeu. Meu gorduchinho foi eu que pintei, viu? E olha que foi a primeira vez. Eu nunca tinha pintado passarinho e eu pintei. Então, se eu consigo pintar alguma coisa, vocês também conseguem. Só é perseverar, não desistir. Continua aí que vocês conseguem. Deixa eu ver aqui. Ranoma, acho que é isso. Boa noite. Ela é de Campo Grande, não é isso? Isso. Mato Grosso. Mato Grosso. Um abraço para vocês também aí, tá? Sônia. Sônia disse boa noite, querido. Boa noite, Sônia. Um beijão para você também, Sônia. Maria de Lourdes disse boa noite. Adoro as pinturas de vocês. Deus abençoe. Obrigada, Maria de Lourdes. Um abraço a você também. Juscelia disse obrigada, querida. Que bom, gente. Então, olha só. Não vamos desistir, tá? Vamos continuar pintando. Como eu falei. Se eu também que não sei pintar nada, eu pintei esse passarinho aqui, ó. Meu gurduchinho. Eu achei lindo meu gurduchinho. Vocês também vão pintar aí. Tá bom? Só é perseverar. Continuem que vocês conseguem. Eu já pintei também uma rosa que eu não sabia pintar. Já pintei o que mais? Uma polícia, parece que eu pintei. Então, assim. A gente vai tentando até conseguir. É isso aí, pessoal. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa live. Hoje eu estava fazendo, pessoal, uma aula para o meu curso. Onde ensina a combinar as mais de cem cores da Acrelex. Sabia que a Acrelex tem mais de cem cores? São cento e vinte e poucas cores. Quase cento e trinta cores. Mais ou menos diferente, tá? E aí está dando um trabalho. Vai ser uma aula gigante. Um módulo grande que vai ser anexado lá. Para o nosso curso. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa pintura. Temos aqui essa tulipa. Vai ficar bem legal, pessoal, essa tulipa. Eu espero que vocês gostem. Entendeu? Espero que vocês gostem. Eu estava sem ideia. Eu digo, vamos fazer pelo menos uma tulipazinha aqui. Para pelo menos conversar com o povo aqui. Um pouquinho com as pessoas aqui na internet. Rosália Santos, boa noite. E Maria Emília, boa noite. Um abraço para vocês. É isso aí. Então vamos lá, né? Vou pegar aqui essa cor. Que é a cor... A cor verde-oliva, tá? Estou aqui com o pincel chato número 2. E vou simplesmente colocando a cor verde-oliva aqui, tá? Quem já se inscreveu aí no canal? Quem não é inscrito no canal? Tá? Se inscreve aí no canal. Dê essa força aí para nós. Nosso humilde canal aí. Perturito Inscrito com o Marcos Pedro. Quem sabe consegue 100 mil inscritos daqui para o final do ano. Tá com 79 mil. Alguma coisa assim. De inscrito no canal. Quem sabe daqui para o final do ano a gente consegue 100 mil inscritos. É, gente. Dá o joinha. Vocês já apertaram aí no joinha já, menina. Clique em gostei. Sona Moura, Maria Emília. Olha, Maria Emília. Acho que eu estava conversando com a Maria Emília. agora no Telegram. Ela me perguntou sobre o meu curso. Acho que é ela. É você, Maria Emília, que eu estava conversando contigo no Telegram. Um abraço, viu? Obrigado aí pela presença. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aí, pessoal, a cor verde-oliva aqui nessa região, tá? E aí eu vou pegar aqui a cor verde-kiwi. E vou pôr a cor verde-kiwi aqui, tá? Note que eu tinha deixado anteriormente um espaçozinho para colocar a cor verde-kiwi, tá? E aí, ó, aqui do lado eu vou dando uma esfumada aqui. A Maria Emília disse que sim, era ela. Nossa futura aluna, Maria Emília, né, Maria Emília? Edna, boa noite, Edna. Ainda desse ano só as pinturas. Olha que bom. Um abraço, Edna. Então, agora vamos pegar aqui um pouquinho de verde-pântano, tá? Vou colocar aqui na base. Sempre gosto de muitas cores, tá? E aí, se vocês quiserem, nem precisa, tá, pessoal? Colocar o verde-pântano, porque eu tenho mania de sempre colocar bastante cores. Pronto. Então, tá aí feito o talinho. Super simples. Rápido. Rápido, igual coisa de mula. Como diz aqui no interior. Então, vamos lá. Agora a gente vai... Eu vou pegar aqui o incolor clareador, tá? Pegar aqui o incolor clareador. E vou colocar a cor... O incolor clareador aqui, tá? O incolor clareador aqui. Olha, Edna de Maceió. Nossa cidade também. Olha, Edna de Maceió. Olha aí. Daqui a pouco a gente vai lá. Na terra da gente. Em Maceió. Um abraço aí, viu? Então, vamos colocando aqui... Um pouquinho aí de... De incolor clareador. O incolor clareador, ele... Tem várias finalidades, tá? Uma delas é fazer com que o tecido fique molhado por mais tempo. Para você fazer os esfumes necessários, tá? Ai, Edna de Maceió. Venha mesmo. Vamos sim. Qualquer dia a gente vai. Deixa eu passar mais a pandemia. Que nós vamos dar uma passeada por aí. Gostamos muito também de Maceió. Apesar que nós estamos agora em Pernambuco. É vero. Então, eu vou... É... Reforçar aqui o traço, tá? Que eu tinha feito aqui. Ficou meio embaçado. Tá ficando meio embaçado. Deixa eu ver aqui. Aproximar um pouquinho mais. E aí, pessoal. Tá... Tá nevando aí? Na sua cidade tá nevando? Porque o Brasil é um país tropical, né? Mas agora eu tô sabendo que tem uma cidade que tá nevando, né? Então... É sério. De verdade mesmo. Tem uma cidade aí no Brasil que parece coisa de louco, mas... Tá nevando. Tá nevando. Tá muito frio. De onde vocês são? Aqui tá meio frio, pessoal. Aqui tá meio frio. Agora é dureza pra tomar banho, né? Quando tá frio assim... Mas tem que tomar, né? Senão... Como é que pode dormir sem tomar banho, né? Deixa eu ver aqui... Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a tinta... Pessoal, essa tinta aqui é a tinta Flor de Malva, tá? Uma tinta bem bonita. São Paulo, está frio. Maria Aparecida de Andrade. Boa noite a todos. Tereza Artes. Boa noite a todos. Estou amando este passarinho. Oi, Sandrinha. Tudo na... Santa Paz de Deus. Aqui em São Paulo, Baroeiro, está frio. Um abraço pros baroeiroenses. Um abraço, Terezinha. Ó, Terezinha. Esse passarinho foi o que fez, viu? Esse gorduchinho aí. Obrigada pelo carinho. Maria Emília de Juazeiro, Bahia. Muito quente, ó. Tá vendo? Em quantos lugares tá meio frio, outro tá quente. Né, Maria Emília? Então, pessoal, essa cor aqui é a cor Flor de Malva. Entendeu? Mas vocês podem utilizar, por exemplo, o Violeta Cobal. Podem utilizar, por exemplo, essa cor Violeta Cobal. Tá certo? Se vocês não tiveram o Flor de Malva. Porque o Flor de Malva é uma tinta tipo como se fosse lilás. Entendeu? Se você não tiver o Flor de Malva, na última das hipóteses, você pode pegar o Violeta e misturar com um pouquinho de branco. Tá? Então, mas vamos lá. Vamos pegar aqui o Flor de Malva. Uma tinta belíssima. Tá? E vou, ó, passar o Flor de Malva aqui nessas regiões. Ó, nas regiões de contorno. Tô aqui com o pincel chato, número 10. É, a Leira disse que é de Remanso, Bahia. Um abraço pra vocês aí de Bahia, tá? Um abraço aí pros Remancenses. É assim que se chama? As pessoas de Remanso? Então, vamos lá. É, vou colocar o Flor de Malva aqui. Olha, a Laura disse que ela é... Boa noite. Bora pra mais uma live. Eu estou aqui em Belo Horizonte e aqui está muito frio. Ei, daqui também está muito frio. Belo Horizonte, Minas Gerais, capital. É, sei de Leia, disse que ela é de Belém do Pará e hoje 37 graus. Muito quente. Ei, isso aí está quente mesmo. O negócio está quente. Dá pra fritar o ovo no asfalto. A Leira disse que... Está quente pra rachar casca de tartaruga. Então, vamos lá. Então, a gente colocou aqui a cor Flor de Malva, tá? Mas pode ser o Lavanda. Pode ser outras cores, tá? Pode ser até o Lilás, tá bom? Porque o Flor de Malva é como se fosse um Lilás diferente, tá? Mas aí vocês podem também utilizar o Violeta Cobalto, tá? Tem várias opções. É, Maria de Lourdes disse que eu moro em Curitiba. Pensa... É o frio que você quis dizer, é isso, Maria de Lourdes? Pensa no frio do hoje. Eu acho que é o que ela quis dizer. É, Curitiba realmente faz bastante frio. Já nevou em Curitiba aí? Deixa eu ver. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes Rodrigues. E a Juliana disse Mato Grosso do Sul, que ela é. Um abraço pra vocês de Mato Grosso. Então, pessoal, a gente colocou aqui a cor Flor de Malva. Pessoal, eu vou colocar uma cor que vocês podem substituir pelo Rosa Bebê. Ou podem substituir pelo Rosa Candy, tá? Ou pode substituir pelo Rostinho de Boneco. Ó, tô dando meio mundo de opção. Você deve ter uma dessa, né? Então, essa cor aqui é o Rosa Inglesa, tá? É o Rosa Inglesa. Mas se vocês não tiveram o Rosa Inglesa, pode ser o Rosa Bebê, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Rosa Inglesa aqui, ó. Encostado logo ao Flor de Malva. Tá? Vai ficar bem legal. Vocês vão ver, pessoal. Essa rosa aqui, ela vai ter um tom de rosa e ao mesmo tempo... Um tom meio lilás. É uma mistura de lilás e rosa. Vai ficar legal. Vocês vão gostar. Fica até o final pra vocês verem. Ainda vou colocar o Pitaya. Provavelmente vou colocar um pouquinho de fúxia. Tá? São cores que eu não tinha utilizado ainda. Aproveitando o momento hoje, pessoal, como eu tava mencionando pra vocês, eu tô fazendo um novo módulo pro meu curso, Pitura Tecido Simples, tá? É um módulo onde eu vou... Onde eu vou, não. Já tô explicando nesse módulo como combinar as cerca de 130 cores diferentes da Acrelex. Por exemplo, às vezes você tem uma cor como a cor Malve, a cor rosa antigo, a cor telha. E aí você diz, eu vou utilizar essa cor com qual cor? Pois é. É sobre isso que esse módulo, ele fala. É um módulo grande mesmo. É muitas aulas. Tô aperreadinho pra terminar. Mas acho que daqui pra semana que vem eu já termino. Dá um trabalho enorme. Então vamos lá. Vamos colocando aqui essa cor. Que é a cor rosa inglesa. que vocês podem substituir pela cor rosa bebê, tá? Rosa candy, tutti-frutti. Também entram na lista. Pode ser o rostinho de boneca. Então vamos lá. Vamos pegando aqui a cor rosa inglesa que pode ser o rosa bebê. Vai ficar bem legal. Eu tô gostando. Não sei vocês. Espero que vocês estejam gostando. Tá? Eu tô fazendo porque eu tive muita vontade de... Vou fazer essa tulipa aí dessa cor. Tá? Aí a Edna perguntou. Vai começar quando o seu curso? E qual o valor? Olá, Edna. Tudo bom? Edna. A minha esposa vai colocar o meu WhatsApp aí, tá? Aí você entra em contato comigo ainda hoje. Que a gente se explica, tá? Depois da live. Que essa live vai ser bem rápida. Maria e Emília também vão entrar em contato com ela. Pronto. A gente vai colocando aqui. Essa cor que é a cor... Rosa inglesa. Pode ser o rosa candy. Pode ser... O rosa bebê, tá? Pode ser o tutti-frutti. Tem uma série de cor que dá pra fazer aqui, tá? Boa noite, Odete. Um abraço. Que bom que chegou, que tá aqui conosco. Olá, Odete. Tudo bom? Como é que tá? Bom conselho. Terra boa, bom conselho. Saudade do bom conselho. Nunca mais eu fui por causa dessa pandemia. Espero... Quem sabe daqui a alguns meses aí. Talvez antes do final do ano. Dá uma passada aí em bom conselho, né? Provar aqueles pastéis aí de bom conselho, né? Na rodoviária aí de bom conselho, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a cor malve. Pegar aqui a cor malve, tá? Pode ser o... Violeta cobalto, se vocês não tiveram malve. Porque o malve é uma espécie de... De lilás, tá? Oi, Elisabetra, de sim. Olá, saludos de México. Ah, olá. Muitas graças. Plazer estar conosco aqui nesta live. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui essa cor. Que é a cor malve, tá? E aí eu vou puxando assim, na diagonal. Que bom, Odete. Que tá tudo bem aí com você. Um abraço, viu? Tá frio mesmo. Aqui também tá frio. Eu tô aqui todo enrolado. Então, vamos lá. Essa cor é a cor malve. É uma cor muito legal. Pra vocês entenderem essa cor. Ela é uma cor assim, puxada pro lilás, tá? Uma cor muito bonita. Pronto. Olha aí. Uma florzinha aí pra... A gente ficar conversando nesse frio. Pelo menos um pouquinho. Né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a cor... Pitaya. Conhece a cor pitaya? Olha, a gente vai utilizar a cor pitaya. A cor pitaya vai dar um certo brilho na flor agora, tá? Uma cor muito bonita. Eu gosto bastante da pitaya. A cor irmã do pitaya é a cor magenta. Se você tiver o magenta, pode ser o magenta também, tá? Por isso que é bom a gente conhecer todas as cores da Acrelex. Porque aí a pessoa rapidamente já dá sugestões, né? Então, vamos lá. Vamos pegar a cor pitaya. Colocar a cor pitaya aqui, ó. Veja que quando a gente coloca a cor pitaya... Essa parte daqui já fica um pouquinho... Um pouquinho como se fosse meia vermelha. É justamente a ideia, pessoal. A ideia é justamente essa. Que essa flor ganhe um destaque com pitaya, tá? Que é uma cor assim, meia puxada para o vermelho. Meia como se fosse o... Como se fosse um rosa mais escuro. Alguma coisa assim, tá? Pronto. Viu aí? Essa é a ideia. Agora, é claro que não vai ficar assim, né? A gente vai dar uma... Uma ajeitada aí, tá? A Maria de Luz disse que... Em várias cidades do Pará... Acho que é isso que eu entendi. Do Paraná. Levou aqui, choveu. E chuvas congeladas. Eu não disse. Tá vendo? Maria de Luz, Rodrigues. Eu não disse. O Brasil tá muito estranho, né? Não era assim antigamente, não, né? Muitas cidades aqui do Brasil... Quer dizer, muitas também não, né? Mas algumas cidades do Brasil... Tá nevando. Eu vi na internet. Tá interessante, né? De repente, vai que no Nordeste... Começa a nevar também. Do jeito que as coisas... Tá mudando. Ninguém sabe, né? Então, vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó... E vou dar uma... Esfumada dessa forma. Olha só como ficou. Ó. A ideia é justamente essa. É que essa cor... Ela não ganhe tanto destaque, tá? Quando a gente começa a esfumar... Ela meio que começa a sumir... Tá? Pronto. Agora eu vou pegar uma outra cor... Pra embaralhar tudo aqui, pessoal. Vamos embaralhar? Vamos. Pegar aqui o violeta cobalto. Hoje é o dia das cores diferentes... Que normalmente não uso, tá? Vou colocar um pouquinho de violeta cobalto. Geralmente usa aquelas mesmas cores, né? Mas aí vocês vão ver aí que... A gente usa outras cores também. Tá? Vou pegar o violeta cobalto aqui. Ó que mistura. Meu violeta cobalto misturado com pitaia. Essa mistura é que dá o ar da graça. É justamente essa a ideia. A proposta dessa pintura, tá? A Tereza Artes falou... Pelo jeito vai ser banho, feijoada, é isso? Eita, Tereza. É bom a feijoada, né? Jamais comi feijoada. É, aqui vai ser uma mistureba. Tá vendo? Tá bem misturada aqui a pintura. Tá uma feijoada só. Tem cores, pessoal, que não são cores, assim, irmãs. Mas tem cores que são cores primas. Por exemplo, as cores em tons lilás são cores, assim... Primas das cores rosadas, tá? Então, o que acontece? A gente utilizou justamente o que eu sei sobre isso pra fazer essa pintura. Como eu sei que as tonalidades lilás, elas são primas das cores rosadas, eu usei isso a meu favor, tá? Utilizei o malve, utilizei o violeta cobalto, né? E utilizei o rosa inglesa, que é o rosa, né? Então, misturei as tonalidades rosas com cores meio lilás. Tá certo? Então, foi justamente isso que a gente fez aqui. Agora, vamos pegar aqui o branco. Quem tá gostando da minha rosa? Quer dizer, da minha tulipa. Isso aqui é uma tulipa. Agora, vamos pegar o branco. Agora, o branco vai dar a tonalidade. Pessoal, essa é uma live bem rapidinha. A gente já tá encerrando. Mas, domingo, vamos nos esforçar pra estar aqui com vocês, tá? Pra gente fazer uma outra live. Vamos lá. Vamos pegar o branco. Eu vou, ó, colocar o branco aqui. Nessa região. E aí, a gente já vai começar a dar luz. Boa noite, Eliana. Boa noite, Eliana. Calvo ao canto. Vou começar a dar a luz aqui. Como posso te mandar um mimo? Como pode me mandar um mimo? Como é que a Tereza pode me mandar um mimo? De que for? Mimo? Não sei. Pelo WhatsApp, né? É, Tereza. Mande pelo WhatsApp. Vou colocar branco aqui. Tereza, pode mandar pelo WhatsApp que eu coloquei aí. Vou colocar de novo, tá bom? Pra você ver aí. Pode mandar por esse WhatsApp aqui. Vou te enviar aqui, ó. Esse aí que eu coloquei aí na tela, tá bom? E obrigado pelo seu carinho. Essa é a cor branca, tá, pessoal? Neuza. Boa noite, Marcos, Pedro e Sandrinha. Tudo bem com vocês? Tudo, Neuza. Boa noite, Neuza. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Neuza. Um abraço. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Faço uma curvinha aqui. A Tereza desce. A turma tá ficando... Faltou terminar. Uma outra curvinha aqui. Jair, boa noite, Jair. Tô utilizando a cor branca. E aqui, ó. E aqui, ó. Mara disse que mora em Colatina. Colatina. Cidade que faz 50 graus. É isso? Na sombra. Eita. E acredito, essa semana fez 11 graus. Tá vendo? Eita. Tá frio. Uma grande diferença, né? Mudou muito. Então, pegar um pouquinho de branco e colocar aqui. Uma listinha de branco aqui. 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 A Maria Lima disse, boa noite, professor. Aqui também. Olha aí. Então, a gente saiu colocando aqui a cor... Cor branca. Caso vocês, por exemplo, ah, eu gostaria de uma tonalidade mais escura em algumas regiões e tal. Não tem problema. Tem como fazer sim, tá? Então, essa pintura aqui, ela é um misto das cores de tom lilás com cores rosadas. Por isso que ela tá com essa tonalidade. Eu gosto muito dessa tonalidade. Eu acho que fica bem, bem legal. Agora eu vou pegar aqui a cor fúchil. É isso mesmo? Deixa eu ver o nome da cor. Opa. Ia pegar a cor errada. Ia pegar a cor talha. A Maria Lima disse que chegou até lá. Mas chegou, né, Maria Lima? Portanto é chegar. E a Cida, ela disse, Marcos Pedro, a tinta do Atlet era muito boa. Agora está vindo duas mentas. É, às vezes acontece isso. É, com um cheiro ruim, principalmente o verde e a Oliva. Tem, tem um visto várias reclamações. É, eu também. O verde e oliva, às vezes o sépio, o verde e pântano. Né? É, realmente, tem umas tintas, não sei porquê, né? Bom, vou pegar aqui o fúcha. Colocar um pouquinho de fúcha aqui. Caso vocês... Ah, eu queria uma tonalidade um pouquinho mais escura. Ó, vocês podem pegar um pouquinho de fúcha. Ah, não tenho fúcha. Ah, vocês podem pegar aí o... É, talvez até um pouquinho de... De uva. Ou um pouquinho do... De... Esqueci agora. Púrpura. Púrpura. A Elisabeth disse, uau, precioso. Muitas graças, precioso. E a Cida disse, pede uma melhora aí pra gente. É, vamos pedir a Acrylex pra ajeitar, né? É. Vai dar um jeito nessas tintas, né? Verdade. Vai dar uns presentes aí de tinta pra gente. Nós dois caminhamos pra cada um. Vai dar uns presentes de tinta e tinta boa, né? Eita. Mas, apesar de tudo, eu gosto bastante da Acrylex. Tem outras marcas também, tá? Mas tem como contornar, às vezes, quando vem com cheiro ruim, quando vem gosmenta. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a cor rosa inglesa, tá? Repetindo. Pode ser o rosa bebê, tá? E vamos fazer o grande final. Ó. Com a ponta do pincel, filete número zero. Viu aí, pessoal, como ficou? Olha aí a nossa tulipa. Domingo, se tudo der certo, estaremos aqui com vocês na nossa live. Vilma Alves, boa noite, Vilma. Então tá aí, pessoal, nossa tulipa. O que é que vocês acharam da nossa tulipa nessa breve live? Vocês gostaram? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem essa tulipa. A Tereza disse que tá maravilhosa. Obrigado, Tereza. A Dulce disse que maravilha de tulipa. Olha, agora ela é maior, tá? Quer dizer, mostrando a pintura toda. Como ficou, tá? Tava sem ideia. Liga, vou fazer uma pintura mais simples. Entendeu? Aí resolvi fazer essa tulipa aí. Esse passarinho foi a Sandrinha que fez e a minha esposa. É, o passarinho foi eu. Ó, a Lélia disse que tá linda. A Sandrinha disse boa noite. Amo o tulipa. E a Odéria disse que ficou linda. E a Zenilda disse que amei. Muito linda. Obrigado aí, gente. Apenas que não foi eu que fiz. Só o passarinho que eu fiz. Mas obrigado aí, tá? Pelo atenção de vocês e carinho. Pessoal, veja bem. Às vezes a gente tem que... Tem várias técnicas na pintura em tecido, tá? Uma delas é você, às vezes, misturar cores que são próximas. Aprendendo e fazendo isso. Que boa noite. Pessoas lindas. Obrigado. Que Deus abençoe. O senhor abençoe grandemente. Cheguei agora. Trabalho. Deu tempo de ver a final. Que linda pintura. Obrigada. A Dulce disse, vou fazer um é igual. Não ficará. Vai dar certo sim. Tenta aí. Jailda disse, ficou linda. Tenho as mãos muito leves. O senhor tem a mão muito leve. Deixa eu ver. Rosália disse, ficou linda. E aprendendo e fazendo isso. Parabéns. E das dois, disse linda. Gente, obrigada, tá? Pera que não foi eu que fiz. Gente, mas obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente até agora. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Hoje a gente fez mais uma live aí. A gente pintou essa tulipa. Essa tulipa, ela é a mistura de cores rosadas com cores puxadas para o lilás, tá? Então, às vezes, a gente pode fazer isso, entendeu? Então fique atento. Por exemplo, às vezes no azul, você pode também, por exemplo, você faz uma tulipa azul, você pode colocar umas nuances nela meio rosada, entendeu? Fica legal também. É sempre bom estar atento. Às vezes, quando você faz uma flor lilás, você pode colocar algumas nuances de rosa também. Essa mistura aí fica bem legal. Foi justamente o que a gente fez aí nessa tulipa. A Maria Lima disse que ficou linda demais. A Sandra, minha charada, disse boa noite. A Fátima Queiroz disse parabéns por linda. E Cida disse que as cores são lindas. É a qualidade que está caindo. Ela quer dizer da pinta, né? E Margarida disse boa noite. Sou de Paraná. Estou assistindo. Estou assistindo a sua live. E Elizabeth H. Guevara. Graças por compartilhar. Hermosa pintura. Muitas grácias. Um prazer estar contigo. Tereza, gratidão por tudo. Vocês são maravilhosos. Estou de luto, mas consegui ver a live. Eita, Tereza. Um abraço aí pra você, tá? Que Deus possa, como disse, dar consola em você e sua família. E Cida disse muito linda. E obrigada por você estar conosco aqui. Gente, um abraço pra todos vocês, tá? Todos vocês fiquem com Deus. E até a próxima. Um abraço mesmo. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, clica no sininho pra receber atualizações de novos vídeos. E clica em gostei. E visita o nosso blog chamado Todas as Cores da Arte. É só digitar no Google. Gente, é no Google. Tchau, pessoal. Até a próxima. Domingo às 20h30. E aí, tá? Obrigado.